No município do Porto Novo, a Associação dos Criadores de Gado considerou grave a situação dos cães vadios que continuam a dizimar o gado caprino neste Conselho, insistindo na necessidade de medidas para se pôr cobro a esta problemática. Os cães abandonados continuam a dizimar os animais em Porto Novo e a Associação dos Criadores de Gado considera de grave o ataque contra os seus animais, que são fontes de rendimento. O representante da Associação, Romeu Rodrigues, disse que as autoridades competentes não têm tomado as medidas necessárias para resolver o problema. Estamos a passar por uma situação grave. Os cães continuam a matar os nossos animais e ninguém toma medidas, apesar das nossas reclamações. Estas são as palavras do responsável associativo, informando que os criadores de gado estão desesperados. Dia após dia continuam a somar prejuízos e, segundo Romeu Rodrigues, os criadores estão a ficar sem os seus animais e não podem fazer nada para defender o seu gado. Por isso, apelam intervenção com vista à resolução desta problemática. O ataque dos cães vadios ao gado caprino e suíno no Conselho do Porto Novo foi uma das preocupações levantadas pelos deputados municipais durante a mais recente sessão da Assembleia Municipal, que se realizou em dezembro.